Trabalho, estudo, compromissos, preocupações. A vida é séria e cansativa, mas também existe o entretenimento. Mas o entretenimento em especial vem chamando a atenção da população. Se trata de um jogo de celular chamado Pokémon GO. Pokémon GO consiste na ideia de pessoas saírem às ruas caçando pokémons para se tornar um mestre pokémon. Esse jogo tem trazido diversas reações, onde de um lado existem pessoas que gostam do jogo e de outro lado pessoas que odeiam. Marisa é uma pessoa que gosta do jogo e ela tem seus motivos. É, a minha vida era muito parada. Eu tinha obesidade mórbida, eu fiz redução do estômago, voltei a engordar tudo de volta. E depois que eu comecei a jogar Pokémon GO, eu emagreci 34 quilos em duas semanas. 34 quilos em duas semanas? Isso. E tudo isso só correndo atrás de pokémon? É, correndo atrás de pokémon e deixando de comer também, né? Porque eu fico tão entretida jogando Pokémon GO que eu acabo esquecendo de comer. Ontem, meia da tarde, eu desmaiei na rua. Me levaram para tomar soro no hospital e lá estava bem fraco de pokémon e eu fugi. Já a família do Matheus reprova o jogo. O menino de 13 anos some e já foi encontrado em outras cidades atrás de pokémon. No começo eu nem liguei muito, né? Porque eu achava que era um joguinho normal. Mas depois a gente começou a ficar meio preocupado, porque o Matheus começou a ficar fora de casa uns dois, três dias. Quando a gente ia ver, ele estava em outra cidade pegando pokémon. Aí agora da última vez ele ficou quatro dias fora de casa. Aí a polícia ligou, falou que tinha achado ele lá na Bahia. Saiu daqui de Marília, interior de São Paulo e foi até a Bahia a pé atrás de pokémon. Pior que ele pegou uns pokémons meio raros, viu? Só que ele voltou completamente diferente. E aí, Matheus, como é que você está? Pikachu, Charmander, Pox Top. Realmente ele parece estar com um estado bem grave. Ele apresentou algum sintoma diferente? Apresentou. Ele não pode ver um ovo que ele pega e sai andando dois, cinco quilômetros para ver seu ovo história e aparece um pokémon dentro. Aí, Matheus, pega para você. Dois quilômetros. Cinco quilômetros. Me solta, mãe. Mãe, me solta. Me solta, mãe. Se por um lado tem quem odeia, por outro lado tem pessoas que devem a vida ao jogo. É o caso do Guilherme. Guilherme era gerente de banco, tem duas faculdades, é mestre em economia e largou tudo por causa do jogo. Ah, eu achava que eu era feliz, viu? Mas agora que eu encontrei a verdadeira felicidade. Mas como é que tudo isso começou? O cliente lá do banco falou para eu baixar o jogo e eu baixei. Quando eu fui ver eu saía para almoçar e não voltava para o almoço. Ah, quando eu fui ver eu estava demitido, mas isso não me abalou não. Porque eu estou encontrando a verdadeira felicidade aqui fora mesmo, viu? E como é que a sua família reagiu? Ah, minha mulher me largou. Me proibiu de ver meus filhos. A gente perdeu o carro, perdeu a casa. Ah, eu estava sem emprego, né? Eu não ia conseguir pagar, né? Mas onde você está morando agora? Aqui, eu estou morando aqui. Aqui a gente tem uma vida mais simples, sabe? Mas eu consegui o que eu queria, cara, ser um mestre em Pokémon. Ok. Aí, olha lá, olha lá, está pintando um Pokémon lá. Olha, um Pokémon raro ali, cara, dá licença, viu? É meu, não deixa eu fugir, não. E não é só quem joga que está feliz. Pózinho, chefe da boca de fumo deste bairro, também ficou muito feliz com este jogo. Ah, foi bom pra caramba, tá ligado? Agora, nós nem precisamos sair mais do barraco pra fazer os trampos. Os malucos já colam tudo aqui na vila. Entendi. E você joga Pokémon GO? Não, eu não tenho no celular. Mas eu jogo de um jeito diferente, entendeu? Não entendi. Como assim? É assim, ó. Eu gosto dos Pokémon diferentes. Eu gosto de Pokémon iPhone, Pokémon Galaxy. Aí tem as evolução, entendeu? Cinco, seis, sete. Aí os malucos vêm correndo ali atrás de Pokémon. Aí eu mostro a minha Pokébola pra eles, cara. E falo assim, ó. Passa o Pokémon, mano. Passa o Pokémon aí. Aí os malucos passam de boa o Pokémon. Falando nisso, véi. Passa o Pokémon aí. Eu não jogo Pokémon GO. Eu não tô nem com o celular aqui. Gente, irmão. Pode ser o Pokémon relógio aí, ó. Entendeu? Relógio da Diesel. É raro também, irmão. Perdeu. Passa o bagulho. Passa o celular. Isso aqui. Perdeu, irmão. Perdeu. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.